Bom dia Hoje são 10 de agosto de 2013 Essa é a obra da igreja congregacional independente de Alcara O qual eu sou o responsável por essa igreja aqui em Alcara, no Ceará E nós estamos iniciando essa obra no dia 13 de junho de 2013 Fortaleza, né? Aqui em Fortaleza, na Avenida Francisca Maria da Conceição, 771 E eu gostaria de mostrar o avanço da obra, né? Graças a Deus, com a ajuda de muitos irmãos, Deus tem os almas Para nos ajudar E assim eu gostaria de mostrar Você que for ver essa filmagem Como já está avançada a obra Eu estou feliz, estou satisfeito Em Jesus, porque o Senhor está operando Vamos olhar então Aqui é a frente Isso aqui vai ser a frente da igreja Para a rua Francisca Maria da Conceição Nós temos ali a rua Frota Ali à direita a rua Frota E qual nós também vamos ter uma abertura para lá Ali atrás, né? Que é a abertura atrás Vamos entrar aí Eu sei que são meus irmãos Nossos pedreiros que estão trabalhando Aqui ao lado, à esquerda, está o irmão Cláudio Irmão Cláudio Tira o óculos aí, irmão Cláudio O irmão Cláudio, você é o irmão Cláudio Quem que aceitou Jesus novo com o vestido, né? Graças a Deus, o Senhor salvou, né? Trouxe para o nosso meio Hoje ele está aqui, né? Sendo o responsável aqui de trabalhar nessa obra Está aqui o irmão Jonatas, outro brasileiro Hoje ele está trabalhando em servente Mas aí ele é pedrinho, né? O servente hoje não puderam vir Ali é o... É o Alfonso É o novo convertido também, né? E assim o Senhor está operando Graças a Deus Hoje Eles só vão sair daqui Quando eles chegaram nessa parede lá em cima No nome de Jesus Irmãos Essa aqui é a lateral do lado esquerdo Lateral direito Eu quero... No nome de Jesus Nós vamos colocar laje Porque eu quero construir em cima Né? Vamos trabalhar aqui as cintas ainda Eu creio que vai dar... Vai dar tudo certo, né? Aqui tem que trabalhar homem, mulher e menino Só não pode trabalhar ninguém é viciado Né? Mas... É homem, mulher e menino carregando tijolo Carregando areia Nós vamos ver ali uma... Uma senhora ali que está agarrada no carrinho de bom É que está agarrada no carrinho de bom É que está agarrada no carrinho de bom Olha aí Vamos aqui... É que tem que arrumar A lateral Tem uma lateral aqui É Glória a Jesus Vamos deixar isso tudo bonito Em nome do Senhor Jesus Nós não temos andame para funcionar Mas eu improvisei esses andame aí Amarrado Tem que subir Eu subo, já tem 60 Os peretas também tem que subir, né? Nós vamos... Olha aqui na lateral Tá bem reforçada Cada sapata dessa Ela pegou 6 sapos de cimento Ela é bem reforçada Aqui o tijolo é deitado Dobrado E eu creio que Vai ficar bom Aqui nós temos alguns Alguns estão trabalhando aqui Tem o Roberto O Roberto O Carioca O Carioca Esse aqui é Carioca É Carioca Eu trouxe ele para cá E a gente trouxe ele para cá Para pegar no carrinho de bom É O irmão Jonas também Vai dar tudo certo Nós vamos... Nós vamos... Eu quero... Isso aqui de laje Porque eu quero... Falta a Angélica, né? As crianças funcionarem aqui As crianças funcionarem aqui Por enquanto, né? Hum... Eu quero colocar a laje aqui nessa parte Olha, chegou a... Ajudante Essa... Essa aqui é... Essa é uma Angélica Carioca 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 Certo Muito bom do Carioca Carioca Graças a Deus nós vamos certo Aqui trabalha homem, mulher e menino Quintal Mas não trabalha velho ou viciado não Velho ou viciado não Tá viciado não, né? Tá dando certo Graças a Deus Nós vamos... Essa rua... É... É a rua frota Nós vamos abrir uma... Nós vamos abrir... Um portão pra cá A saída Nós temos aqui A barbinha aqui Não é esse quanto pega não No carrinho de bom também Mas hoje ela tá fazendo almoço Hoje ela tá fazendo almoço, né? Mas tem dia que ela pega no carrinho de mão E... Mas... Todas as mulheres tirarem aqui Podem pra trabalhar Não tem esse negócio não É... Dá, Marlin? Uhum Porra, não vai ter que pegar no carrinho não, né? Não Passa Luciano É... Conversa ali com os pedreiros Se vocês tem alguma coisa pra falar Os pedreiros que estão... Aqui no... No seu nome Eu também... Nós pegamos junto aqui Mas os pedreiros Então eu fico só Desse trabalho Uma semana Eu tenho que ficar sozinho Bom, Claudio O que é que você tem a falar Dessa obra, meu, Claudio? Passei com o Júlio Agora trabalhando aqui O que é que você tem a falar? Eu só tenho a agradecer Ao meu Senhor Jesus Por ele ter me resgatado E ter me colocado aqui Diante desse... Desse início de trabalho Que Deus Apontou E... Louvar a Deus Sempre Com agradecimento Porque através desse meu esforço De dedicação Deus também já Resgatou a minha esposa E colocando aqui Como testemunho De vida Pra que Quem esteja nos assistindo A esse vídeo Possa nos ajudar E também se interessar É... Em buscar o Senhor É... O que eu tenho a acrescentar No momento é isso E... Glória a Deus Malfonso Fala uma coisa, Malfonso O que é que você tem? Primeiramente é Pai Senhor, né? Pai Senhor Jesus E o que eu tenho a falar É que... Estou muito feliz Primeiramente por ter aceitado o Senhor Na congregação da Independente E outra por estar trabalhando na obra Também, né? É... A gente tem o pontapé inicial Acho que o primeiro tijolo que esse é Também foi eu É que eu disse que ia aceitar o primeiro tijolo da igreja E... Orar o Senhor Pra que a gente esteja até o final da obra Pra que nós continuem Até o final E... E possa entrar pela porta Sempre E trazer mais gente Para a obra do Senhor É... É... Oito metros de largura Com dezoito Comprimento Eu quero... Eu pensamento um dia construir o templo em cima Mas lá já estuda que vai lá Essa parte, aquela outra Vai lá E construir o templo em cima Agora eu preciso Você que vai ver esse filme Eu preciso da sua ajuda Abra sua mente Você que está na cidade grande E... Precisamos ajudar Ajudar... Ajudar aqui Nós estamos trabalhando no interior Como... Eu estou aqui hoje Mas eu vou embora pro interior Hoje ainda Mas com a noite Estou indo de volta Eu preciso dirigir um culto Muito no interior Que a mulher tem que dizer Amor de Deus Se eu fosse lá Aquela que aceita Jesus É muito difícil dentro do interior E nós estamos precisando da sua ajuda Para a construção Para a obra aqui No Ceará No interior do Ceará No sertão do Ceará Aqui nós estamos em Fortaleza Mas... Nós estamos com a obra do interior No sertão central do Ceará E... Essa missão aqui Menino É... Pastor Marcos de Luz Meu filho A minha filha Cristiane Que essa está filmando Né? Né? O meu gênero Está aqui o Roberto O meu filho Marcos de Luz Pastor Marcos de Luz A sua esposa Marlin Minha esposa É uma Lúcia Nós estamos sempre aqui agarrados Todo mundo trabalhando E... Nós dependemos de você Você que mora no Rio de Janeiro E sobrou um dinheirinho Lembra de colocar aí Para comprar um cimento aqui Para não Gastinho esse dia Eu agradeço a Deus E agradeço a todos os meus irmãos É a grande obra que o senhor tem feito na minha vida Tentando entrar nesse lugar O Cláudio já levantamos alguns templos Nós estamos empenhados nesse Bom dia Mais uma vez E... Deixa essa... Filma aí Fica gravada Para que os meus amigos Lá mais na frente Possam ver A grande obra Que Deus tem feito Aqui No interior do senhor Amém? Amém Amém